Ele falou que a galera era animada, mas ele imaginava que era tanto bom. Esse fogo não para, rapaz. A gente percebe a música. Quer ver? Você já chama toda a mulher. Gostei de ver, hein? Aí sim. Se vai então. Tira aí, cansada aí. Cansado? Quem aqui é cansada aí? Cansado eu acho que não, mas quer ver uma coisa? Quem aqui quer beijar na ponta? É, eu sou ela também. Zoíra pesadíssima. É pra mamar, Marim. Sem prazer, que a banda hoje... Jovem as caras ali na vida. Você comigo é par, é mais do que sonhar. Amor tão raro de se viver. Eu quero aproveitar esse momento pra te dizer. Você comigo é par, é mais do que sonhar. O pensamento me levando em mim. Mas não me sinta, a vida pra ficar tudo bem. Não quero que senta de você. É comparar o tempo. E tudo pra dar certo, nós dois. Já sei que não tem jeito, não está preto. Você me ganhou. Apagou, apagou, sacudiu, balançou, coração, sou feliz, cidadinho. Apagou, apagou, isso sempre é amor de verdade. Apagou, apagou, sacudiu, balançou, coração, sou feliz, cidadinho. Apagou, apagou, isso sempre é amor de verdade. Você come o gérbis e deixa tão afim. O pensamento me leva além. Mas tudo fica na vida pra ficar. Ó, tudo bem. Não quero desnudar de você. É comparar o tempo. O mundo tá certo, nós dois. E se afeta, seis. Tira o pé do chão, avalou, avalou. Apagou, apagou, sacudiu, balançou, coração, sou feliz, cidadinho. Apagou, apagou, isso sempre é amor de verdade. Apagou, apagou, sacudiu, balançou, coração, sou feliz, cidadinho. Apagou, apagou, isso sempre é amor de verdade. Apagou, 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 isso sempre é amor de verdade. Abalou, abalou, sacudiu, balançou, coração é só queira cidade Abalou, abalou, isso sim é amor de verdade Abalou, abalou, sacudiu, balançou, coração é só queira cidade Abalou, abalou, isso sim é amor de verdade Abalou, 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 abalou Abalou, 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 abalou Abalou, 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 brilho, balançou, coração é só queira cidade E a galera embalabrou-me no geral, sacudindo o prazer E a canção é massa, alto de chupau, no meio de capazão Eu quero ouvir vocês cantando comigo agora sim Tentei, colar na rede pra dizer que eu vou empreender A todo mundo que no nosso amor, limpa a balada pra gente dançar A todo mundo que no nosso amor, limpa a balada pra gente dançar Mala em sabada, imbeio-jabaco no cuá, ah, 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 ah Imbeio-jabaco no cuá, mais que na certeza, em desistência das sabada, amaba-á Imbeio-jabaco no cuá, ah, 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 ah Bom e nuji nao, sacudindo o prazer Que o som é massa, rock de timão Vem, 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 vem Nesse clima, nesse clima Tem que rolar na rede pra dizer que eu vou Tem que dizer a todo mundo que no nosso amor Uma balada pra gente dançar Sai do show! Estra vaza, me quero esvazar tudo crua Eu quero ser feliz antes de mais nada Estra vaza, me quero esvazar tudo crua Estra vaza, me quero esvazar tudo crua Eu quero ser feliz antes de mais nada Estra vaza, me quero esvazar tudo crua Estra vaza, me quero esvazar tudo crua Eu quero ser feliz antes de mais nada Estra vaza, me quero esvazar tudo crua Rua, 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 rua Estra vaza, rua, rua, ruo, ruo Estrande bem Vira, accounta Vira, consulta Melhor